O Brasil hoje tem reconhecido quase 6 mil refugiados dentro do território brasileiro e restam pendentes de análise quase 1.200 casos. Agora, hoje existem, no caso, a resolução do Conari. Qual o efeito prático dessa resolução? Nós anunciamos hoje uma medida de um novo procedimento jurídico para a solicitação de refúgio no Brasil e essa nova resolução tem um efeito prático de desbrocratizar os procedimentos, de racionalizar a forma de apreciação do mérito dessas solicitações e, consequentemente, elevar a celeridade e a eficiência da administração brasileira em matéria de refúgio. Agora, em 2013, 97% dos imigrantes foram adultos. Queria saber se aqui no país tem trabalho para todo mundo. O Brasil hoje vive os seus menores índices de desemprego da sua história e todos esses refugiados têm conseguido inserção laboral e profissional e, portanto, contribuído com o nosso desenvolvimento econômico, agregando culturas e habilidades que até então não eram pertencentes à nossa própria economia. Secretário, o que leva esse aumento tão grande desse número de refugiados no Brasil? Foi um salto muito grande do ano passado para agora. Qual a explicação para isso? A explicação é multicausal. Nós temos uma maior inserção internacional do Brasil. Nós temos o fato de estarmos sediando os grandes eventos internacionais, o que sinaliza para fora de que aqui é uma terra de oportunidades. Evidentemente que temos toda uma tradição de receptividade, sermos vistos lá fora como um país democrático e aberto na defesa intransigente dos direitos humanos. E o fato de que há também fatores internacionais com elevação de algumas crises e conflitos internacionais que acabam tendo efeitos nessa vinda de imigrantes para o Brasil também. Agora, secretário, como é que tem sido o trabalho do Conari em relação às políticas públicas na proteção desses refugiados? O Conari hoje mantém uma rede de proteção aos refugiados em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado, o Acnur, e uma rede da sociedade civil que faz todo esse trabalho de integração cultural, profissional, de aprendizagem para a língua, para a defesa e orientação de direitos e que essas pessoas sintam aqui dentro do nosso país a proteção que elas infelizmente não puderam ter nos seus países até que essas condições de perseguição possam um dia ser cessadas e elas retornarem aos seus países de origem, que é a sua aspiração e o seu desejo maior. Agora, o senhor acaba de anunciar aí que o Brasil acaba de firmar convênio, um acordo com o Acnur para expandir a política de reassentamento. Eu queria saber quais são os países envolvidos e por que as pessoas têm para que anunciar data. O Brasil acaba de firmar um novo programa de reassentamento solidário para refugiados que já foram declarados a essa condição por outros países, mas que tiveram algum processo de adaptação cultural dificultada e por orientação do Acnur, por seleção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles são realocados no território brasileiro como uma forma de colaboração e ampliação dessa nossa política de solidariedade. Ela tem um enfoque regional, muito especificamente para os colombianos que, em primeiro lugar, buscaram o Equador como local de proteção, mas que agora buscam também o Brasil e há uma expansão especificamente para jovens congoleses que têm vivido situações humanitárias muito graves na República Democrática do Congo. O senhor falou dos países envolvidos? Os países do nosso programa de reassentamento, prioritariamente, são o Equador e o Congo. Isso não significa que, eventualmente, alguma outra situação particular possa nos interpelar e nós saberemos dar a resposta no tempo certo.